Guarda Municipal agora, hein? Vamos falar da Guarda Municipal de Londrina. Fez uma grande fiscalização ontem à noite aí na cidade. Ô, Laís, como é que foi esse negócio? Teve até estabelecimento interditado, é? Exatamente, Riva. Lá no começo da pandemia, a gente percebeu muitas festas, aglomerações. Depois o prefeito baixou um novo decreto aí, determinando multas para essas pessoas. E também o fechamento de alguns estabelecimentos. A gente viu uma queda, mas agora parece que o pessoal começou a esquecer de novo que nós estamos numa pandemia. Ontem a Guarda Municipal, para você ter uma ideia, fechou um local onde funcionava um bingo. Nesse local, então, o pessoal estava se aglomerando, fazendo bingo, que já não é permitido. Então a Guarda Municipal foi lá e fechou com ajuda, é claro, das pessoas que trabalham ali na Secretaria de Fazenda aqui de Londrina, os fiscais. E também, ontem, eles resolveram uma outra situação que aconteceu no fim de semana aqui em Londrina. Teve um restaurante que promoveu uma festa de aniversário e aí esse local ficou totalmente lotado de pessoas. Foi uma imagem que chocou todo mundo, principalmente por conta do que a gente está passando. Ninguém de máscara, muita aglomeração e agora esse outro estabelecimento, que fica na Avenida Madre Leônia, também foi fechado. E também teve partida de futebol aqui em Londrina, dessa vez na região leste da cidade. E aí também tinha aglomeração, o local foi fechado, lacrado e ainda tem uma multa que varia aí até 10 mil reais. Vai de 2 até 10 mil reais. A gente espera, né, Riva, que fique a lição. A gente já sabe o que está acontecendo, mas parece que tem gente que realmente não consegue compreender. E agora, mas essa ação aí da Guarda Municipal, juntamente com a Secretaria de Fazenda aqui de Londrina. Riva? Ó, a gente já está vendo o que acontece aqui em Curitiba. O problema nessa semana é maior por causa da aglomeração do final de semana. Aglomerou, vai ter problema. Tem pessoas assintomáticas que transmitem, ninguém sabe que está portando vírus. Esse é o X da questão nessa história. 7h22.